Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. A PR Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. Campeão de votos nessa eleição pra vereador, top dos tops aqui, fez uma votação espetacular, Marcos Vigolo. Então, Marcos, tá aí, tu ganhou a carreira. Tchê, quero agradecer os meus 167 eleitores. Eu não esperava. Muito obrigado por tudo mesmo, gente. E o queridosismo, né? E tu me permite eu dizer uma coisa aqui, desabafar. Faceiro por não ter ganhado candidato que a gente não queria que ganhasse. Eu fico bem à vontade de dizer isso aí. Eu sou muito amigo do prefeito Silvio Rafael. Quero parabenizar ele. Parabéns à reeleição dele. Que bom que ele que ganhou. Queria que ganhasse o meu candidato, mas que bom que foi ele que ganhou. Então, eu fico muito faceiro. Quero agradecer os meus eleitores, sem dúvida nenhuma. Estou muito feliz, estou louco já. Então, aí, Léo, quero fazer um bom trabalho, se Deus quiser. E como a minha bandeira principal durante essa campanha toda foi voltada ao tradicionalismo, foi voltada a tentar resgatar o rodeio da nossa cidade, a resgatar o acampamento da Arte Gaúcha, não está mais certo que a gente voltar no nosso programa Sem Alambrados, né? Que é voltado à cultura gaúcha. E através disso aí a gente ganhar, a gente fomentar, a gente ganhar cada vez mais força para esse programa ganhar cada vez mais força. E eu conto com todos vocês para que a gente consiga fazer realmente aquilo que eu levantei a bandeira, que é o rodeio de volta, as coisas gaúchas de volta e tudo que é ligado à cultura. Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri